Atenção, a polícia tem apertado o cerco a contrabandistas na região noroeste. No fim de semana houve uma grande apreensão em contrabando em Paranavaí, onde a gente está lá no canal 15. Roda. E a polícia realizou a mega apreensão de cigarros contrabandeados aqui na base da Operação Vigia em Querência do Norte na região noroeste do estado. Nossa equipe conversou com exclusividade com o tenente Voltolin, ele que é um dos responsáveis por essa mega apreensão, que tem mais informações. A equipe do Pupé Front realizava o patrulhamento no município de Francisco Alves, quando avistaram um comboio em atitude suspeita. Que ao realizar a ordem de abordagem aos mesmos, um dos veículos parou, foi tentado a primeira abordagem, porém um outro veículo veio e tentou lançar o veículo contra os policiais que realizavam a abordagem. Que os mesmos se abrigaram e procurando proteger a sua vida. Nesse momento todos os veículos que haviam parado para abordagem inicial empreenderam fuga juntamente com a caminhonete C10 que havia lançado contra a viatura. Nesse momento os policiais adentraram a viatura e realizaram acompanhamento perdendo o comboio de vista. E durante buscas no local, acabaram localizando alguns quilômetros à frente, cerca de três veículos abandonados, que estavam carregados com um cigarro e foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Guaíra. Bom, tá aí, esse é o reflexo do belo trabalho realizado pelas polícias em conjunto nesta operação de fronteira aqui na região noroeste do estado. Bom, um prejuízo de aproximadamente mais de 365 mil reais a esses contrabandistas que agora, com certeza, estão lamentando a perca dessa droga. E a população de bem está comemorando mais uma apreensão da polícia aqui na nossa região. Repórter Rodrigo Lucas, para a Band Maringá. Tá certo, Rodrigão. Tá dado o recado aí, meu querido. Tá certo, Rodrigo Lucas, para a Band Maringá.